Se molha o brilho É boca pio, o que o olho viu É boca pio, se o olho viu É boca pio, eu não acerto nem falar Quem tem fé em Deus, só nele acredita Bandido é bandido e polícia é polícia Se o olho viu, é boca pio O que o olho viu, é boca pio Eu não acerto nem falar Ouvi um som ali, parece uma tesoura Nada macos brother, isso é metralhadora Não sei, nunca vi, não quero nem saber Eu tenho amor a minha vida, eu preciso é viver Se o olho viu, é boca pio O que o vidro viu, é boca pio Se o olho viu, é boca pio Eu não acerto nem falar O nosso Brasil, é mesmo um paraíso Deus me fez com uma boca, mas eu tenho É dois ouvidos O olho viu, é boca pio O que o vidro viu, é boca pio Se o olho viu, é boca pio Eu não acerto nem falar Eu sou de birimba, lá da rua do garrancha O olho viu, é boca pio O que o vidro viu, é boca pio Se o olho viu, é boca pio Eu não acerto nem falar O que o vidro viu, é boca pio Bailando o som do reggae, alma pura e verdadeira A minha raiz, vem lá da gameleira O olho viu, é boca pio O que o vidro viu, é boca pio Se o olho viu, é boca pio Eu não acerto nem falar Quem não toca, canta Quem não canta, dança A paz e o amor, é a nossa esperança O olho viu, é boca pio O que o vidro viu, é boca pio Se o olho viu, é boca pio Eu não acerto nem falar Levar a paz e o amor, esse é o meu canto Eu sou de birimba, lá da rua do garrancha O olho viu, é boca pio O que o vidro viu, é boca pio Se o olho viu, é boca pio Eu não acerto nem falar Se o olho viu, é boca pio Eu curto reggae, mas não posso comer reggae, não O nosso bolo sofre, queremos educação Eu curto reggae, mas não posso comer reggae, não Essa inteira busca querendo a solução Já sei que as medalhas vem do esporte Mas a fome só traz a morte Destruindo o futuro da nação Não duvide, não Em Deus, deposito toda confiança E temos a esperança De mudar essa nação Eu curto reggae, mas não posso comer reggae, não Nosso povo sofre, queremos educação Eu curto reggae, mas não posso comer reggae, não Essa inteira busca querendo a solução Você tomando água mineral ainda reclama Já vi gente bebendo lama Sofrimento no sertão Não duvide, não Não duvide, não De quem mora, mas encosta, que tanto padece Quando chove, o barro desce Levando o barraco do irmão Eu curto reggae, mas não posso comer reggae, não Nosso povo sofre, queremos educação Eu curto reggae, mas não posso comer reggae, não Essa inteira busca querendo a solução Eu curto reggae, mas não posso comer reggae, não Toque essa música Rola esse som Que o reggae é paz e amor, irmão Que o reggae é bom Toque essa música Rola esse som Que o reggae é paz e amor, irmão Que o reggae é bom Eu vivo é do pirão de lá de casa Feijão, arroz, farinha e carne assada Mas eu vivo é do pirão de lá de casa Feijão, arroz, farinha e carne assada Assim sou feliz, alegre e encantar Se eu como farinha, sei que você come caviar Se eu vivo é do pirão de lá de casa Porra nenhuma Eu vivo é do pirão de lá de casa Eu vivo é do pirão de lá de casa Toque essa música Toque essa música Rola esse som Que o reggae é paz e amor, irmão Que o reggae é bom Mas eu vi o maluco na roça do milho Todo arrependido Esse cara é maluco, esse cara é doidão Tu saia dessa, meu irmão É um tal de saci, de saci perere É de uma perna só É um saci, é um saci, é um saci perere Com duas pernas, melhor Esse cara não é brincadeira Toquei da mãe, já vendeu a geladeira Esse cara não tem coração Vendeu a mesa, o armário e o fogão Mas eu vi o maluco na roça do milho Todo arrependido Esse cara é maluco, esse cara é doidão Saia, saia, saia dessa, meu irmão É um tal de saci, de saci perere É de uma perna só É um saci, é um saci, é um saci perere Com duas pernas, melhor Oh mãe Eu vou ficar nessa riqueza Oh mãe Vou largar tudo e pra igreja Oh mãe Eu já vou arrependido Oh mãe O que é que eu faço comigo? Eu vi o maluco na roça do milho Mas todo arrependido Esse cara é maluco, esse cara é doidão Saia, saia, saia dessa, meu irmão É um tal de saci, de saci perere É de uma perna só É um saci, é um saci, é um saci perere Com duas pernas, melhor Mas eu vi o maluco na roça do milho Todo arrependido Todo arrependido Esse cara é maluco, esse cara é doidão Saia, saia, saia dessa, meu irmão É um tal de saci, de saci perere É de uma perna só É um saci, é um saci, é um saci perere Com duas pernas, melhor Que a vida é doidão Seja, saia, 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 saia É um saci, é um saci, é um saci perere E um saci perere E um saci perere E um saci perere Oh, faltou rango, na panela do pobre Oh, yes, oh, faltou rango, na panela do irmão Oh, não, oh, bate o rango, na panela do pobre Oh, yes, oh, bate o rango, na panela do irmão Oh, não, mas você que esquece a paz e faz a guerra Mata e morre pela terra, falta o amor no coração Porque se julgar ser homem perfeito, vive cheio de preconceito Mas tudo isso é ilusão, oh, não Oh, bate o rango, na panela do pobre Oh, yes, oh, bate o rango, na panela do irmão Oh, não, oh, faltou rango, na panela do pobre Oh, yes, não falta rango, na panela da nação Oh, não Oh, bote o rango Eu sou um brasileiro, feliz por inteiro Bate forte no meu peito, coração cheio de amor Quando balança a rede, a gente grita é gol Eu sou um brasileiro, bem-vindo estrangeiro Mas nada me importa se tenho dinheiro ou não Se moro na favela, no barraco ou na mansão Eu sou um brasileiro, feliz por inteiro Esqueça a tristeza, o amor traz alegria Me orgulho em dizer que o Brasil nasceu na Bahia Eu sou um brasileiro, bem-vindo estrangeiro Eu sou um brasileiro, bem-vindo estrangeiro Aonde vou morar? Se a guerra continuar Então o que adiantou lutar? E ser só mais um Governado por você E o que você quer É nos ver sofrer É nos ver chorar Saia, 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 saia dessa homem E saia, mãe Saia, homem Você tem uma vida inteira pra vencer Então viva E deixa os outros viverem Em paz Como é que a paz pode reinar em um país? Onde a guerra Onde a guerra Não quer terminar Onde for morar Se a guerra continuar Então o que adiantou lutar? E ser só mais um E ser só mais um Governado por você E o que você quer É nos ver sofrer É nos ver chorar Saia, 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 saia dessa homem E saia, mãe E saia, homem Você tem uma vida inteira pra vencer Então viva E deixa os outros viverem Quem faz Música 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 Os meninos lá da rua Já querem falar inglês Mas pena que eles nem sabem Vem falar o português Ô guri, 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 guri Quem nunca foi guri Já fui guri Ô guri, 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 guri É tão bom ser guri Eu sou guri Eles também lá na rua Bate lata com amor I love you Pena que não tem dinheiro Pra comprar tambor Ô guri, 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 guri Toca essa lata aí Já vai te ouvir Eles também lá na rua Bate lata com amor Bate lata com amor I love you Pena que não tem dinheiro É algo Pra comprar tambor Ô guri, 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 guri Toca essa lata aí Já vai te ouvir Ô guri, 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 guri É tão bom ser guri Música 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 Canto, eu canto o meu canto Que é o encanto Por saber amar Eu canto Com o canto do canto Do mestre do canto Da minha origem As violetas não têm espios Eu vou em busca do seu carinho Mas eu tenho o que lhe dizer Que é tão gostoso Amar você Mas eu amo O canto do canto Do mestre do canto Que te alafiou Eu amo O canto do canto Do mestre do canto Da minha origem As violetas não têm espios Eu vou em busca do seu carinho Mas eu tenho o que lhe dizer Que é tão gostoso Amar você Mas eu amo O canto do canto Do mestre do canto Do saber amar Do saber amar Vem de lá Estou aqui pra te amar Sou de lá E não posso negar Sou de lá Vem de lá Só pra amar Mas todo dia A alegria Sempre reina em meu lar E a magia Contagia É o que me faz cantar Sou de lá Vem de lá Só pra amar Encosta Veja meus documentos Seu moço Não nego O meu natural Tenho meu cabelo Enrolado E venho lá de birimbau Sou de lá Estou aqui pra cantar Vem de lá E não posso negar Sou de lá Vem de lá Só pra amar Mas todo dia A alegria Sempre reina em meu lar E a magia Contagia É o que me faz cantar Sou de lá Vem de lá Só pra amar Riba! Vem de lá Vem de lá Vem de lá Vem de lá Deixa a paz entrar em sua vida Deixa a luz brilhar em seu lugar E será feliz a despedida E só o amor irá brilhar Então vem, esqueça o mal Ser feliz, só fazer o bem Que amar é bom E essa força que nos rege Faz a gente louvar E o canto dos pássaros Também irei em toa Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tão bom, tão bom, tão bom, meu bem querer Quando penso em você Oh, 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 oh O meu coração balança Reflete meu pensamento Oh, 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 oh Ainda tenho esperança Tão bom, tão bom, tão bom Tão bom amar você Tão bom, tão bom, tão bom Tão bom, meu bem querer Muitos andam, outros correm Oh, 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 oh Muitos sofrem, outros morrem Na esperança de vencer Oh, 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 oh Mas sem amor só vai morrer Tão bom, tão bom, tão bom Tão bom amar você Tão bom, tão bom, tão bom Tão bom, meu bem querer Tão bom, tão bom Eu sonhei Botaram o escada rolante na favela Que coisa boa Só assim nós vamos nela Eu sonhei Mas botaram o escada rolante na favela Que coisa boa Só assim nós vamos nela Só mesmo os fiéis a Deus agradecem Então se liga, meu povo Quando chove o barro desce Então se liga, meu povo Quando chove o barro desce Eu sonhei Mas botaram o escada rolante na favela Que coisa boa Só assim nós vamos nela Me diga onde tu mora Ou se você se esconde Então se liga, meu brother Na favela já tem bonde Então se liga, meu brother Na favela já tem bonde Eu sonhei Mas botaram o escada rolante na favela Que coisa boa Só assim nós vamos nela Eu sonhei Mas botaram o escada rolante na favela Que coisa boa Só assim nós vamos nela Eu sonhei Eu sonhei Linda morena Linda morena Flow de canela Você pra mim É a coisa mais bela Linda morena Flow de canela Você pra mim É a coisa mais bela Seu sorriso me faz Delirar Eu não paro um minuto de pensar Seu sorriso me faz Delirar Eu não paro um minuto de pensar Do seu amor Do seu carinho Com você quero ficar sozinho Olha contente Corpo atraente Desse amor quero a semente A semente do amor Quero que se dê valor Na semente Somos uma família Na mesma trilha Por quê? Somos filhos de Deus Pai, Deus, Pai, Deus, Pai, Deus Uma família Pra que matar Pra que chorar Pra que sofrer Sem pais podemos viver Uma família Na mesma trilha Por quê? Somos filhos de Deus Pai, Deus, Pai, Deus, Pai, Deus Uma família Será que não dói O seu coração Em ver Seus irmãos na prisão Mesmo a milhas e milhas e milhas Fazem parte da mesma família Por quê? Somos filhos de Deus Pai, Deus, Pai, Deus, Pai, Deus Uma família Pra que matar Pra que chorar Pra que sofrer Sem pais podemos viver Uma família Uma família Na mesma trilha Por quê? Somos filhos de Deus Pai, Deus, Pai, Deus, Pai, Deus Uma família Uma família Uma família Uma família Uma família Legenda Adriana Zanotto